Veja como é fácil ser membro e apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Vila. Contando Vila e defenda e apoie o jornalismo independente, especialmente nesse momento tão difícil que nós vivemos no Brasil, mais dramático. Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 650 mil inscritos do meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, indica um amigo, um amigo, é muito fácil. O canal no YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês bem fazem. E somando tudo, são milhões de comentários, tem a página dos comentários para vocês colocarem as suas opiniões, debater, sempre no nível elevado, como nós fazemos aqui no nosso canal. Uma coisa importantíssima, ser apoiador do canal. Como é que é para ser apoiador do canal? Observe que antes de começar a live, nós temos aí a apresentação de uma, chama-se tutorial, mas uma coisa mais simples, é como que se faz para quem tem alguma dificuldade para querer ser membro apoiador do canal. É muito fácil, tem duas formas, você clica, tem duas formas e você escolhe qual das formas você opta para ser membro apoiador do canal. E por que é importante ser apoiador do canal? Esse ano é decisivo na história do Brasil, o ano mais importante da história da República. Sendo assim, é fundamental apoiar o jornalismo independente, plural, republicano e de qualidade como nós fazemos aqui. Postamos a entrevista de Nelson Marconi. Nelson Marconi é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e assessor econômico do pré-candidato Ciro Gomes. Já está lá e teremos agora, já está postado no canal. E nós, agora, durante a semana, já temos quatro entrevistas, as mais diferentes possíveis, sempre nesse sentido plural, democrático e de qualidade. E vários economistas que vão participar nesse mês de janeiro, fazendo o possível para apresentar as diversas leituras, sempre no campo democrático, republicano. Portanto, nazifascista, bolsonarista, aqui não tem espaço, né? Do difícil momento que nós vivemos. Quer dizer, aquele economista que faz análise e que aponta caminhos para a gente sair desse terrível momento. Lembrar que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila. No Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial. Agora, nós somos super modernos no TikTok. Marco Antônio Vila Oficial. Eu tenho que escrever Marco Antônio Vila Oficial. Porque tem umas outras coisas lá que não têm nada a ver comigo, tá? E lembrar, por fim, o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, A História do Brasil Descomendante do Século XXI, que permite a todos os leitores, já são centenas e centenas e centenas que escreveram nas diversas redes sociais que eu tenho, comentando, elogiando o livro, reconhecendo certos momentos que não conheciam suficientemente. A bibliografia é extremamente rica, tá bom? Bem, vamos lá, mas antes de nós entrarmos direto no nosso ponto, tem aqui uma visita. Vamos falar aqui da visita. Olá! Eu estou aqui para avisar vocês que eu tenho um perfil no Instagram, que tem bastante conteúdo de arte, moda, dicas de estilo e muitas outras coisas. O perfil é Letícia de Castro Vila Oficial. Eu espero vocês lá. Até! É bem legal, bem bacana, vocês vão gostar, entre que vocês vão gostar. Olhando todo o noticiário, eu queria primeiro falar de um ponto que eu sempre digo aqui que é essencial, ou seja, que o Bolsonaro é nazifascista, não é conservador. E os bolsonaristas são nazifascistas, não são conservadores. Conservador é uma categoria, especialmente tendo como referência a Inglaterra, durante certo momento a dualidade política na Inglaterra foi entre conservadores e liberais. Depois, com a criação do Partido Trabalhista, e aí já estamos adentrando depois ao século XX, vão ter os primeiros governos trabalhistas, aí a relação passa a se estabelecer, fundamentalmente, a oposição entre conservadores e trabalhistas ao longo da história. Agora, no momento atual, por exemplo, o primeiro-ministro do Reino Unido é um conservador. Então, conservador naquele sentido, por exemplo, você vai analisar a Revolução Francesa, o Burke, Edmund Burke, tem a sua leitura conservadora da Revolução Francesa. Aquilo é um conservador. Ou, se você quiser saltar um século depois, na Segunda Guerra Mundial, 1940, quando ele assume, até 1945, quando é derrotado uma eleição, é incrível o que acontece na Inglaterra, e depois ele volta no início dos anos 50 até 55, é o Winston Churchill, que tem, aqui no Brasil, inclusive, saiu ano passado mais uma biografia, uma calamação, muito boa, mas que eu acho que tem uns defeitinhos em alguns pontos, mas é bastante interessante, além da do Martin Gilbert, que eu já citei, etc, 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 etc. Aquilo é um conservador. E, no caso em particular dele, ele aí também tem uma grande obra literária. Isso explica um dos fatores que ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura. Aquilo é um conservador. Os nazifascistas bolsonaristas, que estavam agora, inclusive, na Flórida, fizeram uma reunião lá para avaliar com os pastores. Eu não aguento mais essa turma. Aquilo se diz conservador. Aquilo não é conservador. Aquilo é nazifascista bolsonarista. É outra coisa. E, como eu sempre digo, eles não são piores do que já são, tão nocivos como já são, porque eles são preguiçosos. É um bando de mandreões. Porque, se eles conseguissem construir um partido e não têm organizações de massa, que não têm livros, produzir livros, que eles não conseguiram produzir, intelectuais orgânicos que não conseguiram também, nós estaríamos, certamente, numa situação muito pior. E esse país estaria à beira da guerra civil. Porque é o que eles têm como objetivo, armando, inclusive, hoje tem notícia sobre isso, armando a população, desprezando as instituições, atacando de forma criminosa, vil, cruel e covarde a Constituição de 88. Agora, eu estava no Globo, por isso que tem um candidato... O Oscar Azulhuaga é candidato a presidente na Colômbia. É um candidato do Centro Democrático, é um candidato conservador. E é excelente a entrevista dele, porque ele justamente está se contrapondo ao que é o Bolsonaro, dizendo que aqui não tem Bolsonaro, graças a Deus. Graças a Deus, não tem Bolsonaro. E o que é ser conservador? Ele discute no campo econômico, fala da defesa no meio ambiente, fala de uma série da sua visão econômica, e diz que, olha, nós não temos aqui no... Eu sou um candidato conservador, diz ele, mas não tem mais qualquer paralelo com o Brasil, com Jair Bolsonaro. Portanto, essa entrevista é muito interessante, acho que vale a pena para vocês lerem, ele diz o seguinte, quando há perguntas, não existe um Bolsonaro colombiano? Responde o senhor Azulhuaga. No atual debate político, não, nenhum. É um fenômeno brasileiro com suas particularidades. Inclusive, ele defende o defensor da vacina, da ciência. É isso que é um conservador. Então, isso é importante pontuar. Toda essa catéria, que inclusive está querendo vir para São Paulo, para ser deputado federal, para ser senador, governador, essa gentália, que não tem qualquer ligação, por exemplo, com o estado de São Paulo, e como fará nas outras unidades da federação, trazendo essa caterva, essa malta para cá, no caso aqui, mas estão fazendo isso também em outros estados, não acreditem, não entrem nisso lero-lero, que são conservadores. E outra coisa, muito menos são liberais, no sentido clássico. Também não tem nada a ver com o liberalismo clássico, e sempre a gente usa como referência, evidentemente, tendo em vista a sua importância, o caso inglês. Também no caso do liberalismo. E não há qualquer relação do liberalismo, desde o século XVIII, especialmente, no século XIX, e por aí vai, a visão do liberalismo britânico com o nazifascismo bolsonarista. Há uma relação, portanto, uma contradição antagônica. Não entrem nessa conversa, dessa turma, dessa gentália, Zé Carioca, Tocha, Garfo, esses medíocres que estão por aí, ressentidos, gente fadada ao fracasso. E, a partir do ano que vem, você cada vez vai ouvir menos essa caterva, porque eles vão sumir, eles vão para a lata de lixo da história, para a cloaca, como se dizia lá na antiga Roma, lembrar do Cícero, que para essa turma, eles acham que algum jogador de futebol, não, 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 é o orador, grande orador, jurista, escritor, senador, e que vai ter um fim também, estava pegando fogo na República Romana no momento do segundo triunvirato, e etc, etc, etc. No meu livro, A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, tem um dos discursos do Cícero, não é que, inclusive, os mais conhecidos, mas é brilhante, é o discurso contra Marco Antônio, Marco Antônio é do segundo triunvirato, com Otávio, etc, etc, mas vamos deixar isso de lado, mas só para mostrar, o que é conservador, o que é liberal, e como isso, não tem nenhum diálogo com o nazifascismo bolsonarista, ele tem o nazifascismo bolsonarista, com o reacionarismo brasileiro, que vem lá, como eu disse, isso do século XIX perpassa o século XX e chega no século XXI, e esse reacionalismo, a diferença é que ele estava nas bordas da sociedade e foi perdendo, ao longo do processo histórico, a importância política. Agora, pelo acidente de 2018, tudo mudou, e o presidente da República, acabou ali, do Palácio do Planalto, usando tudo o que é determinado pela Constituição de 88, das suas atribuições, para destruir a democracia, o Estado Democrático e Direito, e vocalizar o discurso mais reacionário da história do Brasil republicano, feito pelo criminoso, pelo genocida, pelo corrupto, Jair Asmodeu, Bolsonaro. Então, isso é importante entender, para a gente sair um pouco dessas análises, como eu brinco aqui, de consultorias, que eu fico dando risada, porque alguns são lobistas, e outros não sabem nada. O que eles falam hoje, eles esquecem o que falaram, porque ocorre o contrário. Parece aquele explanista esportivo, que desenha a rodada de sábado e domingo de um jeito, chega na segunda-feira, aconteceu o contrário. Aí ele esquece, entre aspas, de ver que tudo o que ele falou, não aconteceu absolutamente nada daquilo. E vocês viram no campo econômico, como nós acertamos no ano passado, a tal recomparação em venda nunca ocorreria, e teve uma das consultorias dizendo que a Bolsa chegaria a quase 150 mil pontos, fez com que os seus clientes perdessem de 38% a 45% do que investiram. O pessoal, gente fina, gente muito boa. Isso no campo econômico. No campo político, então, tem as piadas aí, e tem figuras que constroem um personagem, uma persona, e alguns acreditam, tem gente que eu estou vendo há décadas aí, que erram todas as leituras. Ou, diz o óbvio, o céu é azul, no verão faz calor, no inverno faz frio, mas a gente já sabe, há alguns séculos, se quiser, há alguns milênios, então é necessário avançar. E esse é o papel justamente do canal, e que explique, graças também a vocês, o sucesso do canal, como é que o canal consegue se manter em todo esse tempo, quando outros não foram muito bem por esse caminho. Porque também significa que você tem mais de meio século de leituras. Sem exagero, né? E vamos lá, então, ver, agora entrar na questão Bolsonaro, que é a questão mais importante. Quando ele saiu da internação, é a dor de barriga mais cara da história republicana. Paga por você, por mim, por nós, aquele momento patético, depois saindo com camisa de time de futebol, ao lado da equipe médica constrangida, vale destacar, porque ele transformou o hospital em palanque eleitoral, um negócio que é só no Brasil, e ele não tinha nada, fez o médico interromper suas férias, porque ele teve simplesmente uma dor de barriga, e o pior, o pior, que ele ligou chorando, e o médico, a entrevista que ele dá ao Globo, o doutor Macedo, elucidativo, ele ligou para mim chorando, dizendo, doutor Macedo, eu vou morrer, eu vou morrer, dizia assim, você imagina, esse homem, uma dor de barriga, imagina uma guerra, se ele tivesse sido ferido, e a gente, por dever de ofício, por desejo de conhecer, estudar, você passa pela história militar, por exemplo, do século XX, e vê tragédias, 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 e vê o heroísmo, agora vê esse homem covarde, como é o presidente da República e sua caterva, então, acho que o grande fato desses dois últimos dias, porque quando ele saiu do hospital, lembre-se, ele atacou o Tribunal Superelectoral, atacou a União Eletrônica, atacou o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, ele já saiu, já batendo, já batendo, e falou contra também a vacinação, veja que, como ele devia realmente estar quase morrendo, tanto que a noite, naquele mesmo dia, ele estava lá dando o pontapé inicial de um jogo lá, feito por uma caterva bolsonarista lá, e, portanto, não tinha problema nenhum, no dia seguinte, logo pela manhã, estava no cercadinho, falando as suas bobagens costumeiras, como bem definiu outro dia o general Santos Cruz, e aí ele fez um ataque, passando pela live, aquela coisa pavorosa que ele faz às quintas-feiras, que nós analisamos tantas, tantas, ele fez uma acusação gravíssima, Anvisa, já tinha feito três semanas antes, também numa live, uma acusação gravíssima, Anvisa, pedindo o nome do corpo técnico e daqueles que autorizaram a vacinação infantil, isso foi há três semanas atrás, quando ele fez, eu estou citando aqui como fonte um globo, Bolsonaro intimida técnicos da Anvisa e diz que vai divulgar o nome de quem aprovou vacinas para crianças, ou seja, é uma sentença de morte, você tem um presidente da república, negacionista, cruel, covarde, corrupto, ladrão, e que agora ele transforma a presidência da república numa extensão do escritório do crime, do qual ele participa com o capitão Adriano, não continua no presente, porque o capitão Adriano foi direto para o inferno, morreu na Bahia daquela forma que até hoje não foi devidamente escraudecido, foi executado pela política, pela polícia militar baiana, e até hoje eram 13 celulares, salvo engano, nós não conhecemos o conteúdo, é muito estranho, 13 celulares, o sujeito, bem, eles eram muito amigos íntimos e sócios, ele chegou até através do gabinete de Flávio a condecorar um assassino, um homicida, e ele age na presidência da república como se ele estivesse lá em Rio das Pedras, determinando quem devia viver e quem devia morrer, né, é isso, porque o Adriano era um homicida conhecido, um homicida, bastava, era o matador de aluguel, uma tomra de esquina, como diz lá em espanhol, era chegar e falar, olha, quem ele matar aqui, ele dava 50 mil reais, ele ia lá e matava, e ele amigão também do Rony Lessa, o assassino que, e Marielle Franco, por sinal, até hoje os fatos não esclarecidos, de gente íntimo dele, tanto que morava no mesmo condomínio dele, morava em frente, amigão do Bolsonaro, olha que ponto baixo que nós chegamos, e ele fez esse ataque, a Anvisa, era uma ameaça de morte, e eu no dia estava na TV Cultura, eu disse na hora, no calor do campo, eu falei, ele está ameaçando de morte os técnicos da Anvisa, bem, para piorar, ele continuou nesse avanço, porque ele está desesperado, porque está derretendo eleitoralmente, tal qual nós tínhamos previsto aqui, lembra os grandes analistas das consultorias, que dizia que ele já estava no segundo turno, ano passado, 21, dizia que em 22, ele já estava no segundo turno, e era favorito, para vencer as eleições, não, e eles fazem cara de inteligente, e mais ainda se fala inglês, aí então, é gênio da raça, falando inglês, tem uma consultoria estrangeira, que eu morro, eles não acertam uma, e aparece gente entrevistada e faz a gente inteira, aí faz cara séria, tal, aí fala assim, tem 60% de possibilidade de ocorrer tal coisa, 40% não, é inacreditável, a picaretagem, desculpe usar essa expressão direta, mas é picaretagem, não é um entendimento de conjuntura, a complexidade dos fenômenos, a especificidade do Brasil, entender as contradições de classe, a história do Brasil, as questões econômicas, a dificuldade de entender ou entender um país que você tem hoje, regiões metropolitanas com 10, 20, 30 milhões de pessoas, com seríssimos problemas, um país que combina realidades muito diferentes, temporalidades diferentes, isso é uma boa expressão, o Brasil combina, ao mesmo tempo, no mesmo momento histórico, temporalidades distintas, mas para isso precisa estudar, e precisa de um pouco de inteligência também, para refletir, para compreender a complexidade do processo histórico, que não é tarefa fácil, e agora ele fez, e aí diziam tudo isso, e eu falo, olha, não vai acontecer nada disso, e acertei, mais uma vez enchei, então ele tinha feito o ataque exército, vocês lembram agora, dias atrás, ameaçando o comandante do exército, o general Paulo Sérgio, porque é uma coisa óbvia, todo mundo sabe, eu também, quando eu tinha 18 anos, faz algum tempo, também fui lá, tomei vacina, todo mundo toma vacina, isso é a coisa mais comum, sempre foi, ou quando você vai para certos locais aqui no Brasil, ou quando criança, bebê, todos nós, o Brasil é um país que não há vacina no mundo, então o exército está fazendo, é óbvio, ele ameaçou, ele, porque ele acha que o exército é dele, o criminoso, ele acha que o exército é a milícia do escritório do crime do Adriano, não é, não é, o exército e as forças armadas são instituições permanentes de Estado, de Estado, o presidente passa, a instituição permanece, isso que até hoje o criminoso, que ele é um homem semiletrado e tem problemas cognitivos gravíssimos, não consegue ou faz de conta que não entende o criminoso Bolsonaro tal, naquela saída, vale recordar, antes de entrarmos na visa, ele tinha também atacado o ministro Luiz Roberto Barroso, não sei se lembra, né, e falado outra vez da Unes, falado uma série de bobagos, e o ataque à Anvisa, esse foi muito cruel, porque a Anvisa, vocês acompanham todo o trabalho que ela fez, trabalho brilhante, no momento mais difícil da pandemia, que continua, mas nós tivemos um momento muito mais difícil do que o atual, né, passou sessões ao vivo que o Brasil inteiro assistiu, né, o caso da Coronavac, tudo, os seus técnicos, o seu trabalho, o primeiro presidente da Anvisa, o doutor Gonzalo Vecina, várias vezes entrevistado, entrevistado aqui no nosso canal, né, um professor de absoluto reconhecimento científico, né, e o depoimento na CPI da pandemia, do contra-almirante Barra Torres, presidente da Anvisa, que foi importantíssimo, que na verdade foi quase que um divisor de águas na história da CPI, que era o presidente da Anvisa, né, e é uma agência, a agência, ela tem autonomia, né, é bom lembrar, tem mandato fixo, etc, etc, as agências foram criadas na presidência Fernando Ricardo, as agências, estou usando o plural, porque são várias, no caso, em tela, a Anvisa é de vigilância sanitária, bem, aí ele fez um ataque violento, a Anvisa, e eu vou ler aqui a correspondência, vamos chamar assim, a nota divulgada, e aí dá para entender o que ele falou e nós fazemos com base nisso uma análise aqui nesse nosso encontro, diz a nota, abre aspas, estou usando como fonte o óbvio, em relação ao recente questionamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quanto à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, no qual pergunta, abre aspas, qual o interesse da Anvisa por trás disso aí, fecha aspas, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, responde, senhor presidente, como oficial general da Marinha, servia o meu país por 32 anos, pautei minha vida pessoal em austeridade e honra, honra a minha família que com dificuldades de todo tipo, permitiram que eu tivesse acesso à melhor educação possível para o único filho de um auxiliar de enfermagem e um ferroviário, como médico, senhor presidente, procurei manter a razão à frente de sentimento, mas sofri a cada perda, lamentei cada fracasso e fiz questão de ser eu mesmo o portador das piores notícias quando a morte tomou de mim um paciente, como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos, mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas, nunca levantei falso testemunho, vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente, mas vou morrer digno, nunca me apropiei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso, à frente da Anvisa, prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que pelo exemplo deles eu pude somar ao meu caráter. Se o senhor dispõe de informações que levante o menor indício de corrupção sobre esse brasileiro, não perca tempo nem privarique, senhor presidente, determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa, aliás, sobre qualquer um que trabalha hoje na visa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrata. Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda muita guerra pela frente. Rever uma fala ou um aterrado não diminuirá o senhor em nada. Muito pelo contrário. E assinado Antônio Barratoz, diretor-presidente Anvisa, contra o mirante RM1, médico-marinha do Brasil. É um tapa na cara com muita elegância, com muita educação de um representante digno das Forças Armadas quanto o capitão criminoso, terrorista, que saiu com desonra do exército. E é um tapa na cara na quadrilha de alguns militares, se veja como são diferentes, e estou citando aqui o almirante Barra Torres, e essa quadrilha que está aí no Palácio do Planalto mamando nas tetas do governo que envergonha as Forças Armadas. Forças Armadas é o almirante Barra Torres, não é essa quadrilha que está aí no Palácio do Planalto e em dezenas de empresas, são centenas de oficiais que triplicaram o salário, e apoia esse governo nazifascista, traidor da pátria. Então eu vou agora voltar à nota, porque tem pontos que são centrais, centrais, e eu aguardo a resposta do covarde, o covarde e o Bolsonaro, porque foi um tapa na cara do covarde. Quero ver se ele tem coragem de responder essa nota. Vamos lá, então. Ele diz, anota no primeiro paráfro, respondendo àquela indagação criminosa. Qual o interesse da Anvisa por trás disso aí? Como se a Anvisa tivesse a receber um dinheiro de terceiros, como se os funcionários da Anvisa e os diretores fossem corruptos, como ele. Mas não, ele é corrupto, ele é ladrão, mas não o Anvisa. Continua a nota. Eu sou um oficial general da Marinha do Brasil, servi ao meu país por 32 anos. O criminoso Bolsonaro ficou no exército oito anos e saiu com desonra. Ele estava preparando o livro do Macluf Carvalho, O Cadete e o Capitão, um atentado terrorista para explodir o Rio de Janeiro. Então temos uma diferença. entre o senhor Barra Torres e o criminoso Bolsonaro. Ele serviu com honra durante 32 anos. Marcou a vida dele com austeridade e honra e diz de com quem era filho e esses valores que os seus pais transferiram a ele. Ele disse que como médico não é fácil, porque muitas vezes quando você perde um paciente dá aquele sentimento duro de fracasso. E diz que como cristão ele buscou cumprir todos os mandamentos mesmo tendo abraçado a carreira das armas. Olha a construção, porque a carreira das armas é a carreira da guerra, do confronto e da morte. E ele disse nunca levantei falso testemunho. E Bolsonaro tem falso testemunho, está dizendo isso, que ele é criminoso, falso testemunho. Isso é quadrilho, eu sou orcrim. Continua, vou morrer sem conhecer riqueza. O Bolsonaro no segundo casamento, vamos lembrar, no segundo casamento, em 10 anos comprou 14 imóveis com dinheiro roubado, dinheiro sujo, 14 imóveis, parte deles com dinheiro vivo. Como é possível, como é possível em 10 anos comprar 14 imóveis, parte com dinheiro vivo, se você não tinha, se você pega a sua receita do que você recebia de deputada e de capitão da reserva, mais o que a então esposa, aquela amiga do bombeiro, recebia, não é possível você ter comprado, se mantido e comprado 14 imóveis. É impossível, é dinheiro de rachadinha. É isso que está aqui por trás, é dinheiro de rachadinha. Esse homem tem as mãos limpas, Bolsonaro tem as mãos sujas, de roubar dinheiro público e mãos sujas de sangue. Vamos lá. Aí ele diz aqui, se o senhor dispõe de informações menor indício que tem de corrupção, não perca tempo, não prevarie. O que é prevaricação? É você saber que tem um crime e se omitir. Não fala, olha, estão roubando dinheiro ali, chama-se prevaricação. E ele está dizendo, se o senhor sabe criminoso Bolsonaro, aponte e mostre provas criminosas e sua quadrilha, e sua orcrime. Cadê? Onde estão as provas? Quem visa está, requerendo o que? Receber dinheiro do lado do pano? É que um criminoso como Bolsonaro e sua quadrilha, o Bolsonaro imagina que o mundo é sua imagem e semelhança, assim como a quadrilha bolsonarista nazifascista. Imagina que a sua visão de mundo, sua ação é o mundo é igual. Não é. Não é. Aí vem assim, determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa. Aliás, sobre qualquer um que trabalha aqui na Visa, diz ele, onde eu tenho o privilégio de integrar. e diz o seguinte, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza. Falou que ele é pequenininho, covarde. Exerça. E o que o seu cargo demanda, e pelo Deus, que o senhor tanto cita, porque é falso. O Bolsonaro tem as mãos sujas de sangue, não é cristão. Só os oportunistas, os falsos pastores é que usam, dizem que ele, em nome de Jesus, Deus no comando, eu sempre disse, dos falsos pastores. E aqui é o Bolsonaro, ele está dizendo o seguinte, mas o senhor fala tanto em Deus, se retrate. Esse é o ponto central. Se retrate. Se retrate, portanto, criminoso. Ele conclui, estamos combatendo o mesmo inimigo, e ainda há muita guerra pela frente. E é verdade. Revir uma fala, um ato errado, não diminuirá o senhor em nada, muito pelo contrário. Ou seja, firmeza, educação, caráter, honra, compromisso com o Brasil, com a ciência, com a vida dos brasileiros. Tudo o que o criminoso Bolsonaro não tem. Tudo o que o assassino Bolsonaro não tem. Essa nota é importantíssima. Ela pode ser um divisor de águas. E por quê? Há um sinal claro que ninguém suporta mais o Bolsonaro e o seu orcri. Ninguém. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais ele ser supostamente vencido, ficar falando em nome de Jesus, aparecer a Micheque. A Micheque, que é agora chamada a mulher mais bonita do Brasil. É, a mulher mais bonita do Brasil é a Micheque. Então, tudo. E o Bolsonaro se internou por causa de olho grande, olho gordo. Não por causa do camarão, que ele não sabe nem mastigar. Quem não consegue nem cuidar da boca como pode cuidar de um país. É inacreditável como as pessoas são capachos. Porque quem fala isso é capacho. É capacho. Não tem honra, não tem caráter, não tem espiareta. Serve a qualquer um. Com os objetivos os mais baixos possíveis. E aí vai meter a religião no meio. Forma aquele coquetel falso, de mentiroso. Então, o que está sendo dito aqui, de forma muito elegante, pelo contra-almirante, é isso. Ele tem que se retratar. Ele tem que... porque ele acusou de corrupção. Ele anvisa. Onde está? Mostra as provas corruptas. Ele que tem o peculado. E o processo só não anda no rio porque é interesse político. Quando mudar a política, 2023, guarde esse vídeo, o processo vai andar. Aí vai andar. Aí vai andar rápido. Porque provas não faltam. São 104 familiares que a segunda esposa do Bolsonaro, do bombeiro, 104 que empregou. Empregou para que era tudo fantasma. E os que apareciam, mesmo assim, entregavam a maior parte do que recebiam para o gabinete. Era rachadinha coordenada por um criminoso, o Queiroz. O Queiroz, que agora passa por aí, tira selfie. Mas isso vai acabar. Isso vai acabar. Essa farsa vai terminar logo. E os processos vão andar, inclusive, nas cortes superiores. Aguardem. Aguardem. Então, o que ele apresentou aqui pode ser um divisor de águas. primeiro em relação à ciência, à pandemia e agora, o temor da Ômer com Ômicron e etc, etc. Variantes. A questão da vacinação infantil. O outro, o Exército. Creio que o comandante Paulo Sérgio não vai se ajoelhar, não vai ser capacho de um capitão terrorista. E ele sabe que é um capitão terrorista. Porque o alto comando do Exército sabe quem é o criminoso Bolsonaro. Alguns, se não foram contemporâneos, sabem da sua história. Então, por outro lado, o Tribunal Supereleitoral já sentiu a mensagem. Ele vai voltar para o ataque às urnas eletrônicas. E o Supremo Tribunal Federal também já recebeu a mensagem de que ele vai agora atacar centralmente a instituição. E vai querer desmoralizar também o processo eleitoral. Aí, a resposta dos democratas republicanos é fundamental. Não cair nas provocações do nazifascismo bolsonarista. Isso é central, porque eles vão tentar criar incidentes. Incidentes em atos públicos, em locais mesmo que fechados, os incidentes de rua. Faz o quadro do nazifascismo, do Bolsonaro e tal. A campanha, evidentemente, vai aí. A candidatura vai derreter. Derreter e derreter. Apoio, achar que vai falar em mim as forças armadas, meus exércitos, não pega mais. Isso já passou. A questão sanitária é gravíssima. É gravíssima. E não é com a fala do Queirodes, grande Queirodes, que fez o julgamento de hipócrita, não de hipócrates. Também isso não vai resolver. A tendência é muito grave. A situação é extremamente preocupante. Os hospitais estão lotados. Tem a questão da influência, etc. E por aí vai. Não há política econômica. Não há política alguma coisa alguma. Não há política de saúde. Não há política de educação. Em relação à infraestrutura, não há nada. É o caos. E o país não aguenta o caos. Então, a temperatura vai subir muito rapidamente. E a candidatura dele vai derreter. E aí vai acontecer aquilo que nós falamos aqui. E sempre acertamos que não falamos 60%, 40%, 30% ou 70%. Essas bobagens. Ou os lobistas que se dizem analistas, etc. Não, 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 não. Com essa temperatura aumentando, aí vamos ver o que vai acontecer. Ou ele retira a possibilidade de ser candidato à reeleição e se mantém no cargo. Ou pode ser também que ele resolva retirar o time dele de campo. Principalmente, aí volta o que eu sempre li. Agora estão usando. Inclusive a mesma expressão inesperada. Pô, fui eu que falei aqui tantas vezes. O inesperado, eu faço uma surpresa brincando com eu, a brisa do Jonial. Vai aparecer, vai começar a subir denúncias de corrupção, etc. E ele não vai ter mais base de sustentação. Qual é a saída? Ele vai cada vez falar para menos. O que é cada vez falar mais para menos? A chamada base vai diminuir. E vai ficar o chamado bolsonarismo raiz. Que é muito pequeno. Que é muito pequeno. E ele vai cada vez falar mais para cada vez menos. Essa é a tendência que vai ocorrer. Registre. Agora, o Estado de Parabéns mostrou que é um brasileiro, que é um oficial das Forças Armadas, além de um médico muito responsável e um brilhante diretor presidente da Anvisa, o senhor Antônio Barra Torres. É isso que nós falamos. Não pode confundir a instituição ou as instituições das três armas com eventuais nomes de indivíduos que vão em benefício próprio usar da instituição para se locupletar. Então, veja a diferença. É isso. É isso que nós precisamos. De alguém que tenha essa relação com o país, no caso, com a profissão, porque é um médico, e o compromisso com a moral, com a honra, com o caráter. Isso aqui é um brasileiro. Bolsonaro é um traidor da pátria. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 650 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. significa que você participa do que nós chamamos aqui e que é fundamental dessa independência, dessa leitura democrática e republicana do Brasil. Indique o canal um amigo ou amiga. É muito fácil. O canal no YouTube é Marco Antônio Vila. Fala para ativar o sininho, que são as notificações. Coloque o like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Seja apoiador do canal, como faz. No começo, justamente, no nosso live, tem lá um vídeo explicativo. É muito simples. Tem duas formas de ser membro apoiador. Você vai ver que em um segundinho você consegue resolver essa questão. É muito fácil. E isso é importante porque fortalece o jornalismo independente, plural, republicano, democrático e de qualidade. Isso é central, especialmente nesse ano. Vocês podem me seguir no Twitter pelo o Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, na plataforma. Lembrar também, antes que eu me esqueça, no TikTok, agora eu sou super moderno, Marco Antônio Vila Oficial, vocês encontram. Lembrar do meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, A História do Brasil, do Descobrimento ao Século XXI. Recordo a entrevista com o Nelson Marconi que nós postamos e nós vamos entrevistar com economistas e todos os partidos políticos, candidatos à Presidente da República, dando a sua visão de muitos. isso é muito importante para qualificar as reflexões sobre o Brasil. Lembrando também do Instagram da minha mulher, arroba Letícia de Castro Vila Oficial, que é bem bacana, como ela disse no início, e é verdade, é bem legal, tem umas dicas bem interessantes, tá bom? Nos encontramos então amanhã. Até!